Oi gente, bom hoje a gente vai falar sobre o episódio de número 4 de Outlander, sim eu demorei um pouco pra poder trazer essa atualização pra vocês, porque a semana foi muito corrida mas eu consegui assistir o episódio hoje, e hoje eu já vou lançar esse vídeo o react deve sair amanhã que dá um pouco mais trabalho pra poder editar mas aqui no canal tá rolando análise de episódio, livro vs série e react de todos os episódios da temporada então se você curte, vamos dar uma olhada aí no canal, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais todas Patrick e Rocha PR, bora conversar um pouco sobre esse episódio vamos separar esse episódio em 3 arcos pra gente comentar ao todo o primeiro arco, vamos falar da Brianna e do Roger a gente começa o episódio lá em Lallybrock, né, com... a gente já vendo as personalidades das crianças eu amo essas crianças a Mandy mais o Jam brigando ali, rolando a porrada é muito bom, esses dois vivem assim, mas eles se amam, eles se adoram é coisa de irmão, a gente briga, mas a gente se ama, né, é uma coisa de irmão e ali a gente vê que a reforma de Lallybrock tá saindo mais cara do que o esperado e dá a entender na série que é por isso que a Brianna vai buscar, é... vai atrás de emprego, mas eu acho que não era bem isso, ela só tava muito cansada de ficar à toa em casa e ela queria... é... novos ares, ela queria explorar outras coisas ela não queria ficar ali parada dentro de casa à toa então ela vai atrás desse emprego e ali a gente vai acompanhando eles, né tem o Roger, não deixa muito claro aqui, não sei se todo mundo entendeu é... mas o Roger, ele tá escrevendo um livro pra os filhos dele porque, querendo ou não, a Claire viajou pro passado acidentalmente então ele tem medo de que os filhos dele possam acontecer alguma coisa do tipo e eles vão saber o que tá acontecendo então ele vai escrever ali o Guia do Mochileiro da Galáxia dele pra deixar pros filhos dele ali essa orientação sobre a viagem nas pedras, né aqui eles fazem só essa menção aí desse livro e partem pra outra mas no livro eles conversam bastante sobre isso a Brianna até pergunta a eles se ele vai incluir o livro da Galis ali porque eles têm o livro da Galis aí ele fala que vai dar uma enxugada no livro da Galis pra poder colocar ali, tirando as partes, né, doidas da Galis mas é interessante ver porque o arco deles tá sendo muito fiel aos livros muito, muito, muito e eu tô adorando porque, assim, expectativas vêm aí as crianças ali estão com... o Jeremiah começa a inventar ali os duendes umas coisas diferentes a Brianna já fica, menino, pra cima de mim aí nisso, a gente vê que a Brianna vai fazer a sua entrevista de emprego lá na entrevista de emprego o cara já tá com a consciência ali de que ela tá fazendo entrevista pra ser secretária ela falou, não, 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 meu querido eu vim aqui com o meu... com minha faculdade de engenheira irei trabalhar como engenheira, inspetora e ele fica, mas isso não é trabalho pra mulher? ela... mas aonde que não... na especificação tá falando que eu preciso de um pênis pra isso? ele já fica todo desconcertado ela é filha da mãe dela eu amo e ela joga umas coisas na cara dele ali que não tem o que ele argumentar pra não contratar ela, sabe? então, assim, não tem o que ele falar é, realmente, não... esse é um trabalho para homem aí ela acaba convencendo ele a contratar ela ela chega muito feliz em casa né? tô feliz fui contratada o Roger já fica meio assim aí os dois vão conversar sobre isso, né? e ali a gente vê ali as frustrações dele, né? de que ele tá infeliz ali com... frustrado com a religião dele com tudo que tá acontecendo o que aconteceu ele tá frustrado com ele mesmo porque ele já tentou várias carreiras várias profissões e quando ele acha que ele tá se encontrando acontece alguma coisa que muda ele de direção e isso deixa ele frustrado e ele tá mais frustrado ainda porque ele tá achando que ele não tá cumprindo a promessa que ele fez pro Jamie e pra Clare de cuidar da Briana, né? que ela até fala com ele você queria ser o provedor da casa, né? ele tá assim, é besteira, mas é aí ela tá assim meu querido, você tá cuidando muito bem da gente tá? e é isso que importa estamos felizes e... a conexão deles como casal tá muito fofa eu tô gostando eu tô gostando e eles... aí ele fala ali pra ela que tá orgulhoso dela e tá sendo bacana mas pro final outro momento ali deles é um momento importante para o futuro dessa série para o futuro dessa temporada é um momento importante porque o... tá sumindo as coisas de comer ali o Jeremiah vai e fala assim com... eles vão atrás do Jeremiah mas da Amanda, né? aí ele fala o que que tá acontecendo? o que que tá sumindo essas comidas? aí eles vão... aí o Jeremiah vai e fala é porque eu fui alimentar o... como é que é o nome do bicho, gente? é... o Nucleleve Nucleve aí é um nome complicado o Nucleve ali o Nucleve o Nick ele foi alimentar o Fulano aí o Roger já fica assim isso é uma lenda de não sei das quantas eu acho que toda... assim... vou reclamar um pouquinho eu acho que se todo momento eu sei que nessa... nessa hora aí é... realmente precisava de uma explicação mas é... é... da lenda e tudo mais só que se eles ficarem usando desse artifício pra poder é... explicar uma coisa que no livro ele já saberia eu vou ficar chateada como lá naquele último episódio onde ele usou é... do conhecimento dele de lenda pra explicar uma coisa que no livro ele já sabia então assim não sei mas eu gostei tô gostando então ele fala ali do Nucleve né? que tá alimentando ele aí ele fala tá bom então join o senhor tá? Jeremiah McKenzie aí vai a Brianna e o Roger conversar sobre isso né? aí o Roger fica ele acredita nesse bicho sabe? eu não quero que ela fala pro Roger né? você vai conversar com ele como é que nós vamos fazer mas ele não quer reprimir a imaginação dele por medo dele esquecer da onde ele veio por medo de esquecer o que aconteceu com ele e acabar achando que tudo aquilo foi imaginação dele então eu entendo muito o Roger de não querer dar um ultimato nele ali a respeito dessas coisas porque pode reprimir sim a imaginação do menino e acabar acarretando em outras coisas o certo seria o que vai fazer pela frente investigar essas coisas né? então e nisso acaba o arco deles que eu tô achando muito fiel e tô adorando expectativas foram lançadas para os próximos episódios ainda mais no teaser que eu vi ali Brianna no trabalho ansioso o próximo arco é Claire, Jamie e Ian o que que acontece? eles estão ali no mato o Ian tá meio paranoico né? qualquer barulhinho ali ele acha que é o o véio atrás dele aí o Jamie fala com ele meu amigo você tá paranoico para com isso e eles chegam na cidade né? eles chegam na cidade estão ali vivendo a vida deles atrás de um navio para poder zarpar para a Inglaterra Inglaterra não para a Escócia quando acontecem duas coisas ali dois encontros que mudam completamente ali um pouco deles né? o primeiro encontro ali foi a Claire saindo tranquila e fina do shopping quando ela encontra o Tom Christie sim a peste tá viva e assim que ela encontra o Tom ele beija ela ela fica desconcertada com aquilo é muito bom é muito bom que ela fica toda que isso rapaz e ele fica menina você não ia você não tava você não tava morta ela você também infeliz aí os dois partem para ter um papo ali né aí ele conta para ela o que aconteceu de que depois que o governador descobriu que ele era letrado ele foi pego ali para ser o secretário dele e ele meio que assumiu o papel da Claire porque no livro a Claire por um tempo ali no navio do governador eu falei isso no livro vai ser do episódio a Claire por um tempo no navio do governador ela vira secretária dele porque ela era letrada também então meio que o Tom pegou o papel dela ali e como ele falou o governador não tinha mais influência para mandar executar ele então o bichinho só saiu andando pela porta da frente aí tem ali um momento novamente onde ele fala da paixão dele para ela né que eu me simpatizei muito com ele ali quem já ficou na friendzone sabe se conecta com esse momento sabe aí ele fala ali que ela é perturbadora que amar ela é meio perturbador e que ele já amou duas mulheres na vida e as duas eram bruxas só que uma era bruxa e prostituta então pelo amor de Deus controla e nisso ele parte né aí ela conta para o Jamie aí o Jamie tem um momento de ciúme ali e os dois se pegam e eu vou falar que essa pegação deles aqui fugiu muito do que a gente estava acostumado com a pegação dos dois e eu gostei eu gostei porque não precisa ser aquela pegação nervosa quase um pornozão ali sabe é o momento íntimo dos dois os dois já estão mais velhos já estão ali quase na casa dos 60 se já não tiver então na série eu acho que eles não estão tanto assim não né acho que está sim é é eu sei que no livro ali eles já estão nos 60 anos então assim eles estão num nível de intimidade ali que não precisa ser aquela coisa sabe fervorosa eles estão em íntimo e a série está acompanhando isso tanto que quando eles começam a se pegar a ficar ali a câmera corta para o espelho onde os dois estão se pegando e é isso é um momento de intimidade deles que eu achei muito legal gostei da direção dessa cena nesse episódio gostei bastante de verdade então o outro encontra aqui é quando o Jamie encontra o outro moço que eu já esqueci o nome dele que ele fala ah eu salvei sua vida e disse pois é você salvou minha vida para me te ferrar agora você vai ser convocado para o exército da rebelião ele mas eu estou indo para a Escócia ele então manda alguém no seu nome ou você vem ou você manda alguém as opções que você tem aí ele fala eu salvei sua vida para isso e ele foi para isso mesmo e aí qual foi a opção aí nisso ele vai e escolhe ir e o Jamie conta isso para a família para o Ian mas para a Claire que ele vai ir lutar em tigonometria eu esqueci o nome do lugar tigonó tigo o tigo eles vão para ticonderoga que nomezinho horroroso eles vão para lá para esse lugar vai ter que ir para lá acompanhar a rebelião e a Claire fala que vai junto porque eles vão precisar de médico e a de quem tira ela do caminho do James os dois vão ficar juntos e o Ian fala nós vamos todo mundo ele não meu filho vai para a Escócia vai viver sua vida vai lá encontrar sua mãe ela não a gente vai juntos só que eu não vou ir para a Tiroga com vocês eu vou ir atrás dos índios para chamar eles para a guerra com vocês porque estão muito quietina deles eu preciso ir lá buscar eles para a rebelião e é isso que eu vou fazer então o Ian ele resolve ir para um outro caminho mais a promessa de encontrar eles lá em tigonderoga que nome horroroso então eles partem né dali então Jamie e Claire parte para a Tiroga e eles chegam lá no Forte e nesse a gente tem o último arco aqui que na verdade eu tinha falado três e é realmente é três eu estava contando com ele a gente vê aqui o Ian na floresta e tal o William na verdade o William estava ali na cidade aconteceu um tumulto ele foi lá apartar um dos soldados britânicos matou uma prostituta queimada o Ian foi lá apartar foi bem visto pelo capitão dele lá e foi chamado para uma missão primeiro na na convidar ele para ser um espião ele falou que não quer aí ele falou então leva essas cartinhas aqui a um fulano de tal de suma importância leva não abra não leia só leva e fala três nomes para ele decorar esses nomes e manda ele ir nessa altura do campeonato no livro ele troca muita carta com o pai dele o John Gray e eles falam muito sobre isso essas missões que ele está recebendo sobre a questão de ser espião ou não então nessa nesse período aí o William está trocando muita carta com o pai dele mas aí o William recebe essa missão e vai levar essas cartas lá para o Quinto os coloniais aí nisso ele com o cavalo Júpiter dele ali o cavalo acaba se assustando com uma cobra joga o William no chão e ele sai rolando morra abaixo e acaba sendo ferido gravemente no braço e nisso ele começa a andar desorientado ali machucado quando ele encontra o William e esse é um encontro que eu gostei muito de ler no livro porque os capítulos do William melhoraram bastante depois desse encontro porque os capítulos do William é horroroso de ruim nossa chato que era só aquilo exército britânico cartas com o pai dele ele usa amiguinho dele lá na casa ai muito chato os dois se cumprimentam se conhecem ali o William fica sabendo quem é ele assim né amiga a fisionomia já é entrega pelo menos no livro ai nisso o William vai ajudar ele ali que é ferida dele né vai ajudando ele ali ai o William começa a falar de morte ele fala você não vai morrer ele fala assim ah os mohawks não demonstram medo ai ele fala da canção da morte né que cada um tem sua canção da morte e tal e o William vai inventar a canção dele ali ai o Ian fala assim não vai morrer infeliz e os dois né formam ali essa amizade ai o Ian leva ele né pra um povoado de quokers ali perto e lá ele encontra um médico né o eu não lembro se é Dornel ou Danzel 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 Hunter o irmão Hunter o Danny Hunter ele encontra o Danny Hunter ali pede ajuda pra ele né e o Danny Hunter já tava querendo amputar o braço do menino e isso já eu vendo ele já tanto preparado pra amputar ali eu gente esse tempo todo eu li o William sem braço e eu não tinha percebido isso só que não no momento de amputar o braço ali ele desiste porque tava saindo pus aí ele vai limpar o pus ali e vai ajudar ele ali e ajuda o William naquele momento né aí tem ali um momento onde a Rachel mais o Ian trocam as palavrinhas e tem aquele momento ali de conexão ali entre eles e é gente é uma coisa que me passou muito lendo o livro porque eu não sabia se tava rolando um clima entre Rachel e Ian ou Rachel e William eu tava sentindo essa essa química entre esses três eu pronto lá vem o Trisal então no meu vlog de leitura que vai sair vocês vão ver cada hora eu tô uai gente mas eu acho que fulano vai ficar com Rachel aí depois eu falo não será que é o Ian que vai ficar com a Rachel ou é o William que vai ficar com a Rachel porque tá rolando um clima ali entre eles então assim eu fiquei bem confuso mas tem um momento ali deles eu gostei da apresentação ali de dos irmãos Hunter eu vou fazer um vídeo sobre os irmãos Hunters é só aguardar aí que vai sair porque como eu falei essa semana foi tumultuadíssima agora que eu tô conseguindo fazer os vídeos sobre Outlander importante é que tá saindo tá meu povo então nisso a gente vê ali ele se despedindo da Rachel dá um dinheirinho ali pra entregar o William e nisso é tem um terço ali também que ele entrega o William no momento da dor ali depois o William manda devolver e fala não deixa o William deixa o William e nisso eles se despedem e o Ian vai embora bom esses foram os arcos dos episódios eu vou falar pra vocês viu conclui meu pensamento aqui eu realmente tô achando o livro os episódios bem corridos eu sei que a sétima temporada vai adaptar o livro sete e oito tá corrido muito sabe mas o importante é que os personagens estão chegando aonde deve chegar eles estão enxugando bastante o caminho desses personagens porque pro Ian por exemplo o Ian não a Jamie o Jamie mas a Claire chegar em Ticonderoga eles passaram por muita coisa é batalha de navio pirataria saque de navio é tanto que eu cheguei a falar da faquinha que a Claire recebe eu falei que essa faquinha ia ter sua importância ali não vai ter porque cortaram a cena então assim tem toda uma perseguição de navios né antes deles chegar em Ticonderoga sabe que cortaram no livro e já partiram eles a Ticonderoga sabe então assim o Ian mais o o William tem um monte de capítulos antes deles chegar ali tem muito diálogo muita conversa antes deles chegarem aos irmãos Hunter então assim eles estão enxugando bastante coisa nessa temporada mas eu não estou me incomodando porque os pontos chaves não estão sendo mudados eles estão mudando cortando algumas coisas mas estão chegando aonde os personagens estão chegando aonde deve chegar isso é o mais importante porque para falar para vocês tipo o William tem esse acidente dele lá na página 400 então assim eles enxugaram a gente está no quarto episódio em dois episódios eles enxugaram bastante ali 400 páginas de livro então assim e mesmo assim foi muita coisa cortada muita coisa cortada mas é aquilo que eu falei a Diana ela escreve muita coisa que realmente pode ser cortada que não faz muita diferença porque é mais o cotidiano dia a dia mas eu não estou me incomodando com esses enxugamentos com essas mudanças que eles estão fazendo de verdade estou super tranquila a respeito disso no mais eu estou gostando bastante dos episódios até o momento mesmo com essas mudanças e cortes estou gostando muito gente essa semana foi essa semana final da semana passada não acho que chegou segunda-feira não lembro eu comprei o livro 9 de Outlander porque o livro 9 ele está super caro super tem lugar você acha ele de 100 reais 120 o mais barato você vai achar ele é 80 70 reais aí eu sabe fui jogar na internet não tinha nada Deus tocou no meu coração porque eu joguei qualquer disco aleatório eu lá no serviço eu joguei Outlander o que aconteceu o livro 45 reais eu fui lá e comprei chegou o livro 9 de Outlander aqui olha o tamanho dessa criança gente olha comparado com o livro 7 que é isso que está sendo adaptado livro 7 livro 9 é rapaz então assim é chegou aqui estou doido para me ler né porque o livro 8 eu ainda estou lendo vai ter vlog de leitura também eu vou ler esse spin-off aqui também da Diana vai ter vlog de leitura de todos gente todos os livros de Outlander que eu leio tem vlog de leitura então eu só queria mostrar para vocês aqui que agora eu já estou em posse do livro 9 e mais para o futuro eu vou ler não vou falar que eu vou ler esse ano vamos ver como vai terminar o livro 8 mas eu pretendo ler ele sim porque eu tenho muitas leituras em andamento que eu preciso atualizar né mas vamos aguardar e ver o que vai dar disso e aguardem os vlogs de leitura que o livro o vlog de leitura do livro 7 sai ainda nesses dias aí para frente dá uma olhada aí talvez saia amanhã é isso aí gente me diz aí o que vocês estão achando desse episódio me diz que vocês estão gostando se vocês estão gostando de acompanhar minhas análises livro vs série react dos episódios assistam bastante assistem mais de uma vez me dá minha visualização aí tá bom ajuda o canal compartilhando com seus amigos que gostam de Outlander e no mais é isso tá fico feliz com os comentários de vocês com os feedbacks e é isso aí até o próximo episódio se você gostou do vídeo dê um joinha se inscreve no canal compartilha o vídeo compartilha o canal ativa o sininho para receber as notificações compartilha esses vídeos com os seus amigos e me siga nas redes sociais todas as patricas de pé até o próximo episódio beijão tchau meu povo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto